É a Cascavel? Tem guios? Adriano, tem guios nessa cobra? Será que é? Caninana? Guaxupé encontraram a Caninana? O Gilmar Garcia, que é fazendeiro, depois você me fala se é das bravas. Oi, você me fala. Teve resgate de gato também? Então, vamos ver a Caninana e depois nós vamos ver o gato. TV Animal. O apresentador é um gato. Boa no ar. O corpo de bombeiros foi acionado depois que uma cobra foi encontrada dentro de uma casa no bairro Jardim Europa, em Guaxupé. No local, os bombeiros retiraram uma Caninana de grande porte, de aproximadamente 1 metro e 70 centímetros. A cobra estava embaixo de um tanque, na área externa da residência. A espécie é uma serpente preta e amarela e pode chegar até 3 metros. Mas, segundo os bombeiros, ela não tem veneno e não é agressiva aos humanos. Em Juruária, um gatinho deu trabalho para os bombeiros, depois que ficou preso no topo de uma árvore de 12 metros. Segundo populares, o animal estava no local há três dias. Durante o resgate, o gatinho se assustou com a presença da equipe e até tentou saltar para um outro galho. Só que acabou caindo ao chão. Apesar do susto e do perigo, o animal caiu na vegetação e não se feriu. Ainda, segundo populares, o animal vive na rua. Olha o gatinho. Agora, uma cobra. Segura essa cobra aí. A cobra chama...